Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Santos e Atlético Mineiro se encaram neste domingo 23 de abril, às 16h, na Vila Belmiro, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão. Ambas equipes perderam na primeira rodada e visam recuperar a campanha neste duelo. Mas antes de entrarmos mesmo no vídeo e falarmos deste jogão, preciso te perguntar. Quem você acha que ganha essa disputa? Qual o seu palpite de placar? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. Vai dar Santos ou Atlético? Comparando o retrospecto no estadual, os clubes possuem campanhas bem distintas. O Peixe não alcançou a fase mata-mata do Paulistão, enquanto o Galo se consagrou campeão mineiro de 2023. No primeiro duelo do Brasileirão, de um lado, o Santos não conseguiu superar o Grêmio, no Alfredo Giacone, e perdeu pelo placar simples de 1 a 0. Do outro, o Atlético tropeçou contra o Vasco e foi derrotado por 2 a 1, em pleno Mineirão. Essa é a provável escalação do Santos. João Paulo, Nathan Bowerman, Messias e Lucas Pires. Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, Ângelo Marcos Leonardo e Mendoza. Técnico, Odair Helman. Os desfalques são, Lucas Braga, que está em transição após fortalecimento no pubis, Zabala com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Felipe Jonathan, com ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Lucas Barbosa com lesão ligamentar do tornozelo esquerdo, e Soteldo, que está suspenso. A possível escalação do Atlético Mineiro é, Everson, Saraiva, Lemos, Bruno Fuxes e Rubens, Dodô, Bataglia, Pavon, Ioran, Zaracho e Patrick, Paulinho e Hulk. Técnico, Eduardo Koudet. Os desfalques são, Igor Rabelo, Alan, Allan Kardec, Pedrinho e Guilherme Arana. O jogo será na Vila Belmiro, em Santos, às 16h e será transmitido pela TV Globo e o Canal Premiere, para apoiar nosso trabalho deixe seu like, inscreva-se no canal, e clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe em suas redes sociais e volte sempre. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.